Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Estela Mares, estamos voltando aos vídeos do canal hoje e vamos fazer um desenho com linhas onduladas. Você vai precisar de uma folha de sulfite ou de caderno de desenho, um lápis de escrever e giz de cera ou lápis de cor. Você vai colocar o lápis no papel e vai fazer uma linha bem comprida, vai subir, vai descer, vai para a direita, para a esquerda, vai fazer uma linha bem grande, como se fosse um barbante bem grande e vai começar a preencher os espacinhos que foram formados com as cores, as cores que você escolher. Eu escolhi primeiro o vermelho, que é uma das cores que eu mais gosto. Então, eu vou preencher vários espacinhos, um separado do outro, um longe do outro e vou preenchendo com o vermelho, tá? Vai cuidando para você não sair do contorno, do pedacinho, para ficar bem caprichado, para ficar bem bonito. E aí você vai pegando outras cores e continua escolhendo outros pedacinhos. Repare que cada pedaço ficou de um tamanho, ficou de um formato diferente, tá bom? E assim você vai. Repare uma coisa, pessoal, nesse vídeo foi bem rapidinho, mas porque eu passei a imagem rápido para não ficar muito comprido. Mas você vai fazer devagar, vai caprichar, você vai levar aí de meia hora, uma hora para fazer, tá? Não tenha pressa. Então, é isso, pessoal. Estou terminando o meu desenho. Olha como ele ficou super colorido, super alegre. Eu adorei o resultado. E como ele é abstrato, ele pode ser olhado de qualquer lado, né? Olha que lindo. Agora eu vou dar umas dicas para vocês, tá? Se vocês fizerem uma linha muito curta, vocês vão ter poucos espaços para colorir. Vocês podem até fazer, mas vão ter poucos espaços espaços. E se vocês fizerem uma linha muito longa, como essa que eu tô fazendo, vai ficar muito difícil, porque vai ter muitos espacinhos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse reinício do canal. Quem não conhecia, se inscreva, curta, dê o like. Um grande beijo e até a próxima!